Companheiros, nesse momento que estamos realizando os debates do PED, está em curso o leilão que vai doar, em parte, para as empresas estrangeiras, a maior bacia do pré-sal no Brasil, que é o campo de Libra. Nós estamos empenhados no debate do PED, a levar o partido a se opor ao leilão, a convencer a presidenta Dilma a desistir dessa ação nefasta, a pátria, e estamos aqui para discutir a necessidade do PT se unir aos petroleiros, ao MST, à Central Única dos Trabalhadores, na luta para barrar o leilão de Libra. O leilão de Libra é, por outro lado, uma exigência da base aliada do atual governo, encabeçada pelo PMDB. É necessário, para rompermos com políticas como essas, semelhantes a do Tucanato, e realizar leilões das bacias petrolíferas, romper com a atual política de alianças que colocam no centro um acordo com o PMDB, que dia após dia sabota as propostas e os projetos de lei favoráveis ao povo no Congresso Nacional, inclusive tendo sabotado a iniciativa da presidenta Dilma de convocar uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Por isso tudo, a nossa chapa, Constituinte por Terra, Trabalho e Soberania, pede o seu voto. Se você acha que é necessário que esse contraponto apareça na direção do partido e seja presente nas direções partidárias, dê o seu voto à nossa chapa e garanta que no seio das direções haverá sempre o contraponto a favor das bandeiras históricas do PT.